Música Hey baby, tudo bom? No vídeo de hoje eu venho trazendo tudo sobre essas lentes O pessoal tá me perguntando muito lá no Instagram E se você não conhece, corre lá e me segue Ela tá aqui, ó Rapidinho, você vai me conhecer, é só digitar lá E se você gosta desse tipo de vídeo Não esqueça de dar o seu joinha E também se inscrever aqui no canal, viu? Então bora lá começar essa resenha, menina Vamos! Eu tô usando essa lente de contato há mais ou menos uns 6 ou 7 meses Desde que eu recebi ela da loja Tudo Pra Beleza E eu tô apaixonada por essa lente Tanto que eu nem tiro, né? Vocês quase não me veem mais sem lente É muito difícil me ver sem os meus olhitos azuis, né? Vocês geralmente me veem aí no story, quando eu acordo Mas quando eu vou sair, quando eu vou tirar foto Quando eu vou gravar, eu pá! Taca a lente na cara e eu me sinto já pronta, sabe? Fico muito, muito, muito contente em usar a sua lente E por falar na loja Tudo Pra Beleza Eu quero dizer pra vocês que todas as lentes de lá São registradas na Anvisa Isso é super importante de você saber quando você comprar a sua lente Saber se tá tudinho, direitinho, registrado, tá? Se aquele vendedor está dentro da lei Isso é muito importante de você saber Essa lente, ela é ultravioleta O que isso significa? Significa que ela filtra os raios UV Olha que legal! A curvatura dela é de 8.6 E pra que isso serve? Isso deixa a lente mais confortável na sua vista, sabe? A minha experiência com essa lente tem sido muito positiva É uma lente que eu venho usando muito mesmo Como vocês sabem, eu possuo outras lentes Eu já fiz vídeo sobre lentes Mas essa tem sido a mais confortável Nem parece que eu tô de lente, sabe? Quando eu passo pro dia a dia Que eu lembro de tirar, é a noite Porque tem que tirar a lente antes de dormir Mas eu não sinto, assim, necessidade de tirar ela antes disso Ela não resseca muito os meus olhos Quem usa lente de contato sabe Que deixa um pouco de ressecamento Por isso algumas pessoas têm que usar polírio Mas essa daqui, gente Nunca me necessitou polírio Já as outras que eu utilizei Necessitavam que eu tirasse a lente pra descansar a vista Ou que eu utilizasse o polírio E essa daqui não Eu consigo colocar ela aí por volta de umas 8 da manhã Quando eu vou pra algum evento E só tirar a noite, sabe? Tipo, eu faço tudo Vou pra todo lugar e só tiro a noite Sobre o preço dela Que eu tenho certeza que vocês vão me perguntar Eu não tenho como dizer ao certo Porque a loja Tudo Pra Beleza faz muitas promoções Mas eu te garanto que essa lente custa menos de 100 reais lá A última vez que eu vi estava em 89,90 E ainda podia parcelar em duas vezes meu cartão Mas pra você ter certeza Entra lá no link do blog Tá aqui embaixo No box de descrição Porque lá eu consigo atualizar Deixar tudo bonitinho E aí você vai encontrar o preço O link Tudo pra você também Comprar a sua lente Se você quiser Eu tô apaixonada com essa sul turquesa, gente Eu tô com cara assim De princesa Vocês não acham? Com essa sul turquesa Assim, fica tão menguinha Não sei Ela realça mais assim Minha personalidade Quem eu sou E também abre muito mais os meus olhos Porque meus olhos são meio pequenininhos Sabe? Aqueles olhos meus chinês Outra coisa muito bacana dessa lente E acho que é por isso que eu me apaixonei É que ela é muito natural Se você observa bem Você vai perceber que eu tô usando lente de contato Mas se você não me conhece Se você não vive comigo diretamente Você não vai perceber Principalmente nas fotos Tem gente que acha que não é lente Tem gente que me pergunta se eu uso a lente verde Porque meu olho é verde Ou se eu uso lente azul Pra vocês terem ideia Porque não parece mesmo Ah, outra coisa também que eu ia esquecendo de dizer pra vocês É que na loja Tudo Pra Beleza Todas as lentes vêm com estojinho Pra você guardar a sua lente E também a solução de limpeza Que você coloca dentro desse estojinho Isso aqui também Gente, é muito importante Isso aqui é Comprou a lente Tem que ter isso aqui Não tem como E a lojinha Tudo Pra Beleza Já se preocupa e manda tudo aí pra vocês Ah, e outra coisa Esse vídeo também não é um público Eu recebi essa lente há mais de seis meses Eu venho usando Eu gostei muito E por isso Eu estou passando e dando a dica pra vocês Porque eu confio na loja E porque eu também fiquei apaixonada pela lente E tenho certeza que vocês também vão se apaixonar Não esquece de se inscrever no meu canal Se você ainda não se inscreveu De curtir Deixa teu comentário Me diz o que vocês acharam Se eu estou realmente linda com essa lente Ou essa ilusão minha Passa lá no meu Instagram Ó, tá aqui ó Corre lá Um super beijo Até a próxima Tchau Fui